Eu sei que tu foste feita para eu te amar Talvez perca muito tempo a divagar Eu sei que tu foste feita para eu te amar Mas não sei o que se passa com nós dois Talvez perca muito tempo a divagar Dessa vez não falamos depois Ela disse que está crazy para dialogar Então isso não passa todos Eles não querem sentir nossa vibe Nosso love, nossa vibe Nós dançamos na rua essa dose Eu sei que tu foste feita para eu te amar Mas não sei o que se passa com nós dois Talvez perca muito tempo a divagar Dessa vez não falamos depois Ela disse que está crazy para dialogar Então isso não passa todos Se eles não querem sentir nossa vibe Nosso love, nossa vibe Nós dançamos na rua essa noite Dois ou três picas estou no sky Legal, legal, legalize Free smoke num canais Muito fumo ninguém cai Nem tudo se encontra por um price Maneuva bitches So homies by my side Isso não é rap, isso é minha life More hustle, more struggle, more grind Mas bem lá no fundo Eu sei que tu foste feita para eu te amar Ei E usas isso como arma Ei Ei Eu tenho um compromisso com o karma Princesa sou teu rei Tu és a minha joia rara Fala a sério Por favor amor Tu fala a sério Quando dizes que me amas Tu fala a sério Que eu não quero mais drama Só que é o perfume que imanes, mas achas que estou contra as damas Tu fala a sério Mas bem lá no fundo Eu sei que tu foste feita para eu te amar Mas não sei o que se passa com nós dois Talvez perca-me um tempo a divagar Dessa vez não falamos depois Ela disse que está crazy para dialogar Então isso não passa doce Eles não querem sentir nossa vibe Nosso love, nossa vibe Nós dançamos na rua essa noite Eu sei que tu foste feita para eu te amar Mas não sei o que se passa com nós dois Talvez perca-me um tempo a divagar Dessa vez não falamos depois Ela disse que está crazy para dialogar Então isso não passa doce Eles não querem sentir nossa vibe Nosso love, nossa vibe Nós dançamos na rua essa noite 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 Obrigado.